Vocês vão acompanhar a partir de agora o apelo de um rapaz que está lutando pela vida da mãe. É o Girleno Américo que conta que a mãe dele, a Lidiane dos Santos Vieira, sofreu um AVC depois de uma cirurgia de trombose lá em Brasília. E agora a família luta para fazer a transferência dela aqui para Maceió. Mas esse procedimento custa mais de 100 mil reais e eles não têm esse valor. Leandro Santiago nos traz mais detalhes e informações. Vamos ver. A Lidiane morava em Mineiros, interior de Goiás, até que teve que ir a Brasília para fazer uma cirurgia de trombose. A cirurgia ocorreu tudo ok, tudo certo. Só que depois ela teve um AVC hemorrágico e desde então está em coma em Brasília, onde ela não tem família. Alguns parentes estão com ela lá, mas nenhum mora ali naquela região. Agora a família quer transferi-la para Maceió para ter todos os cuidados possíveis. Mas esbarram no valor. Mais de 100 mil reais. O filho dela, o Girleno, nos conta mais como está sendo a busca por esse dinheiro. Eu abri uma vaquinha, né? E essa vaquinha, graças a Deus, já deu certo. São quatro dias, a gente já arrecadou aí mais ou menos 11 mil e 500 reais, né? Mas está um pouquinho longe ainda, mas com fé em Deus a gente vai conseguir arrecadar esse dinheiro. Vocês acreditam que ela possa se recuperar mais rápido ainda aqui em Maceió? Sim, a gente acredita sim, porque a família está perto, né? A gente vai trazer o homenque aqui para casa, né? Eles vão botar toda a estrutura, né? E aí ela vem para cá para ficar nos cuidados da família, né? Isso aí gera até um estímulo para trazer ela para cá, justamente por causa disso. Está perto da neta, né? Ela tem uma neta que ela ama muito, que é a filha da minha irmã, né? Tem um ano e alguns meses. E aí gera um estímulo, né? Chegar ali perto dela, estar conversando com ela, né? Ela escutando ali. Gera até um estímulo dela acordar, né? A gente tem fé nisso. Então você aí de casa que puder dar uma ajuda, está aparecendo aí o Pix para você doar um valor, seja lá qual for, para buscar que se consiga finalmente trazer a Lidiane de volta a Maceió. Como disse o Girleno agora, estando aqui na capital, a recuperação pode e deve ser mais rápida.